O canal MTED tem o apoio da Volvo Caminhões Siga com a Volvo rumo aos zero acidentes E a Volvo cria uma edição especial de caminhões no embalo do rock As características dessa edição especial Emblemas dourados na grade e nos alos De calques de metal sueco cobrindo toda a cabine E a viseira de sol Spoiler dianteiro e embaixo das luzes amarelas integradas Pintura preta adicional das peças extras Como aros e grade do radiador Sinal de teto iluminado e faróis redondos de LED De 2 a 5 de agosto deste ano a Volvo foi ao walking E os visitantes experimentaram o melhor espírito do heavy metal Junto com a Volvo Trucks no walking open air deste ano E experimentar o walking open air 2023 junto com a Volvo Trucks Foi algo marcante A Volvo esteve lá como apoiador oficial e parceiro de cooperação exclusivo na área de veículos comerciais Pela primeira vez Pela primeira vez a Volvo esteve lá com seus caminhões E oferecendo a todos a oportunidade de conhecer de perto Suas produções em walking Mergulhamos no fascinante mundo da mobilidade elétrica com o nosso Volvo FH Electric Especialmente concebido para o WOA Walking Open Air Mas isso não é tudo Também pudemos abordar os metaleiros e maníacos do rock Da indústria de logística Porque sabemos que muitos são seguidores apaixonados Desses sons emocionantes Para os convidados musicais Fornecemos até um kit de bateria completo montado no trailer Se alguém dominasse a bateria Poderia mostrar seu talento excepcional em Drum Like a Rockstar Era só ir até o palco na área do Louder Stage em walking E estávamos ansiosos para ver o público lá Nick D, ex-bottlehead atualmente no Scotchions Foi um baterista que esteve presente A Volvo Trucks foi o patrocinador oficial do Walk in Open Air 2023 O paraíso do metal sueco A Volvo Trucks fala muito alto Como apoiador oficial e parceiro de cooperação Exclusivo nessa área de veículos comerciais A Volvo apoiou o Walk in Open Air 2023 A cena global do metal se reuniu nesse maior festival de metal ao ar livre da Alemanha E um dos maiores do mundo No norte do país O festival ao ar livre que começou com 800 espectadores no verão de 1990 Acontece na tranquila vila de Walk in com 2 mil habitantes O maior festival de heavy metal com ingressos esgotados Já com boa antecedência Desta vez atraiu 85 mil fãs de metal de todo o mundo A Volvo Trucks estava presente no festival pela primeira vez este ano E ofereceu aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto seus impressionantes caminhões Com o Volvo FH Electric especialmente projetado para Walk in A Volvo Trucks convidou os fãs de metal Para ver a nova eletromobilidade no setor de veículos comerciais Com seus próprios olhos Os fãs puderam conversar com os funcionários da Volvo Trucks Para saber mais sobre esses caminhões E no stand da marca eles eram informados Em particular sobre esses veículos elétricos ecológicos Que a empresa já oferece nos segmentos médio até 27 toneladas E pesado até 44 toneladas Na Volvo Trucks estamos convencidos de que a mobilidade elétrica Moldará o futuro do transporte de mercadorias pesadas A conscientização pública sobre os benefícios e desempenho Desses modelos de caminhões elétricos é evidente Queremos mostrar que o transporte sustentável também é possível Com veículos comerciais pesados E que nossos caminhões elétricos podem desempenhar um papel fundamental nisso Juntamente com o baterista mundialmente famoso Do ex-motorhead e agora da banda alemã Scorpio Mickey D A Volvo Trucks ainda lançou uma campanha de contrastes no ano passado Sob o lema Silent Power, traduzindo poder silencioso A eletrizante música alta e os caminhões elétricos extremamente silenciosos Nascido na Suécia em Gotemburgo Cidade natal da Volvo De possui uma carteira de motorista de caminhão E viu o poder silencioso dos elétricos em vários vídeos A Volvo Trucks também quer atrair os metaleiros e maníacos do rock no setor de logística Muitos caminhoneiros são fãs dos soltejados A Volvo Trucks demonstrou seu apoio a esse gênero musical Com vários veículos especiais O caminhão WA da Volvo vai aparecer na revista Swedish Metal Design E pode ser admirado ao vivo em Walkman pela primeira vez Os motoristas realmente apreciam designs especiais e versões de caminhões A individualidade e a liberdade sempre estiveram no centro do sentimento do caminhoneiro E os veículos da Volvo Trucks podem ser convertidos em grandes obras de arte Como exemplos impressionantes em todo o mundo mostram repetidamente O Walkman Open Air é um festival de metal realizado pela primeira vez em 1990 E acontece anualmente no primeiro fim de semana de agosto no município de Walkman Em Schleswig-Holstein, na Alemanha E é organizado pela UOA Festival Quase todas as variedades de hard rock e metal estão representadas no festival É um dos maiores festivais de heavy metal do mundo E um dos maiores ao ar livre da Alemanha O último Walkman Open Air aconteceu em 2022 E para o qual foram vendidos 83.400 ingressos Depois do Walkman, a Volvo está começando com uma edição metal sueca limitada A Volvo Trucks apresentou este primeiro caminhão da Switch Metal Edition Durante seu patrocínio ao Walkman Open Air Metal Festival 2023 O trator semi-reboque todo preto Está agora disponível em uma edição especial limitada a 66 veículos Aqui a unidade pode ser selecionada livremente E o Volvo FH está disponível na edição metal Nas variantes elétrica ou a diesel O Volvo FH elétrico foi especialmente concebido para o festival E esteve disponível para visualização até o dia 5 de agosto Quando o encerramento aconteceu E ele estava no site celebrado como Holy Ground O solo sagrado pelos fãs de metal Na Volvo Trucks Atraiu-se a atenção com muitos modelos especiais Também houve veículos isolados que representam o gênero musical heavy metal Com a Swedish Metal Edition queremos fundir nossa história e nosso presente A conhecida robustez e segurança por um lado E a potência inovadora combinada com um design especial pro outro Juntamente com um estilo de música que agrada a muitos motoristas de caminhões pouco O design em geral é preto em sua base com raios e emblemas dourados Tudo que pode ser feito em preto é preto A silhueta de um Volvo FH com chifres de touro adorna os painéis Nas laterais para simbolizar a força concentrada dos caminhões No entanto, não há limites para os desejos de design dos clientes No entanto, não há limites para os desejos de design dos clientes